Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma vídeo-aula do nosso treinamento sobre LinkedIn. Aqui quem fala é Marcos Ito, do Parede de Oportunidades. Hoje trataremos dois assuntos importantes. O primeiro deles são informações de contato. As informações de contato são muito importantes para que você seja acessado mais rápido, para que você dê informação para o Headhunter, para ele te encontrar, uma vez que o seu perfil é achado pelas ferramentas de busca. E o segundo assunto que nós vamos tratar são os campos que normalmente são negligenciados por quem utiliza o LinkedIn. Essa informação eu trago porque a maioria dos meus mentorados tem esses campos que eu vou mostrar para você hoje e eles não estão preenchidos. E se eles existem lá, eles devem ser preenchidos e ele vai ajudar você a aparecer mais rápido nas ferramentas de busca. Vamos dar uma olhada nesses campos e vamos ver se o seu campo está preenchido. Então, vamos lá para a aula e vamos completar esses campos aí. Até mais! Bem amigos, hoje nós vamos falar sobre informações de contato e campos que são negligenciados. As informações de contato, elas são de extrema importância para que o recrutador faça contato com você o mais rápido possível, o mais fácil. Então, eu vou puxar um exemplo aqui para vocês de entrar num perfil que o perfil não está com informações de contato completo. Este perfil é um perfil criado por mim e é um perfil que eu utilizei para treinamento. Então, nós estamos aqui no meu perfil principal, Marcos Redekito e eu vou entrar num perfil, num outro perfil que é um perfil desconhecido, é um perfil de treinamento que eu preparei como eu falei para vocês. Eu entrei aqui e vou ver informações de contato que eu quero fazer contato com esse cara. Clico aqui e a única informação que aparece do contato dele é a página do LinkedIn dele. Como é que eu faço contato com essa pessoa que não colocou essas informações todas disponíveis aqui no perfil? A única forma que eu tenho é de enviar uma mensagem para ele. Como o meu LinkedIn é premium, eu consigo mandar uma informação para ele, eu consigo mandar uma mensagem. Mas se o meu LinkedIn não fosse premium, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que chamar a conexão com ele, aguardar ele aceitar o meu pedido de conexão e só aí então mandar alguma mensagem nessa condição aqui. Mas vamos consertar esse negócio aqui, fazer com que esse negócio fique mais fácil, fique mais visível para que a gente melhore a visibilidade do perfil dele. Então, eu vou sair daqui e vou entrar lá no meu perfil de treinamento e vamos resolver essa situação para que a gente tenha mais informações de contato com ele. Então, eu entrei aqui e como é que eu conserto isso daqui? Como é que você conserta se você não está com as informações de contato toda? Clica no perfil, visualizar o perfil, entra aqui em informações de contato, está vendo? E aqui tem algumas informações já estabelecidas porque já deve ter preenchido. Então, o e-mail é obrigatório para você ter uma conta no LinkedIn, você tem que ter o seu endereço de e-mail. Então, o que é que nós vamos colocar aqui? A gente vai acrescentar aqui o número de telefone, o endereço, o mensageiro instantâneo e a data de nascimento. O telefone, eu recomendo que você coloque o seu telefone celular, porque é um telefone pessoal, imagina que o celular está sempre do seu lado e se uma pessoa tentar fazer contato, o celular é o mais rápido. Então, você seleciona aqui o telefone celular e põe o número do seu telefone. Você coloca o número. No endereço, eu recomendo que você coloque somente a cidade onde você mora, o estado e o CEP. Não coloque o endereço completo, tá? Porque hoje, ninguém mais utiliza do endereço completo. Eles vão fazer uma mensagem por e-mail, ou por celular, ou WhatsApp, alguma outra forma de comunicação assim. Antigamente, quando eu não tinha cabelo branco, já faz um tempinho, as pessoas ainda utilizavam o telegrama. Então, tinha que ter o endereço. Mas hoje não se usa mais. Então, aqui eu recomendo você colocar só o nome da sua cidade, que é o Solid Cotia, né? E o CEP, 067. Só isso aqui já está ótimo para você colocar aqui. Mensagens instantâneas. É muito importante que você tenha o endereço do Skype. Hoje, muitos recrutadores e headhunters estão utilizando o Skype para fazer o primeiro contato, de marcar uma entrevista por Skype, uma videoconferência, né? Estão chamando para uma entrevista presencial, mas normalmente, numa etapa seguinte. E o Skype é importante. Então, é importante que você tenha o endereço do Skype. Aliás, mais importante ainda é que você tenha o Skype, você tenha uma conta e depois o endereço para colocar aqui. A data do nascimento, também é importante que você coloque. Por que é importante você colocar? Veja que é só o dia do nascimento, não é o ano de nascimento. Você não vai revelar a sua idade aqui. Normalmente, a gente recebe informações de que é aniversário da pessoa. Hoje é aniversário da pessoa e se você quiser mandar uma mensagem no LinkedIn, manda uma mensagem automática se você quiser, né? O que eu me refiro aqui? O recrutador ou o headhunter ou qualquer pessoa, ela vai receber uma informação de que está acontecendo alguma coisa com você. É o dia do seu aniversário. É uma data importante, marcante, às vezes, né? E, de repente, pode fazer com que o recrutador ou o headhunter acabe olhando o seu perfil, veja a sua foto, pode olhar o seu título. E se ele estiver trabalhando uma oportunidade e tem interesse com o seu título, a probabilidade pode aumentar. Nós estamos em uma rede social e estamos aumentando a sua visibilidade. Qualquer probabilidade é maior do que nada. Você tem que utilizar isso, ok? Isso feito, manda salvar. E, olha lá, informações de contato aparecem toda completa aqui, né? As conexões de primeiro grau, elas vão ter todas essas informações. E se você já tem um headhunter na sua lista, as informações aqui para te acharem aumentam bastante, né? Para te contactarem, quer dizer, vai encurtar bastante o caminho. Ok? Tá claro? Informações de contato, então, é algo que você não pode desprezar e você tem que considerar. É claro que você também tem que levar em conta um pouco da sua privacidade. Tem gente que não quer expor o telefone, tem gente que não quer pôr o Skype, tem gente que não quer colocar o seu e-mail. Mas entenda o seguinte, quanto mais você restringir a pessoa chegar até você, menor a probabilidade de você ser encontrado. Ok? Então, pense aí se você quer restringir ou se você não quer. Se você quer ficar visível, mais ou menos. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos para o próximo tópico. Que são campos que normalmente são negligenciados pelas pessoas. Como eu falei no vídeo de entrada, isso aqui é uma coisa que eu vi. Grande parte dos meus mentorados negligenciam esses campos aqui. E não pode ser negligenciado nenhum campo dentro do LinkedIn. Se existe o campo para ser preenchido, tem que ser preenchido. Ok? Se existe o campo aí, é porque alguém utiliza. Alguém está olhando. Se você não preenche, é uma informação a menos a seu respeito. E mais, todos os campos do LinkedIn, se você está lembrado, se você prestou atenção na nossa aula do LinkedIn Recruiter, e na aula passada, nós falamos sobre palavra-chave. Todos os campos aqui são importantes para você utilizar e aplicar as palavras-chave. Tá bom? Então, nenhum campo pode ser negligenciado. O campo negligenciado é o campo da formação acadêmica. É este aqui. Eu vou abrir ele, vou editar. E está aqui. Quando você preenche aqui a sua instituição de ensino, procure colocar e busque a sua instituição de ensino onde vai aparecer o logotipo. Tá? Porque alguns recrutadores, algumas empresas, preferenciam, às vezes, profissionais que estudaram em uma ou outra universidade. Então, se você não colocar uma que tenha o logotipo, que seja reconhecido pelo LinkedIn, o recrutador não vai achar, ou no LinkedIn Recruiter não vai aparecer. a formação, qual foi o curso que você fez, a área de estudo, quando você estiver preenchendo aqui, você vai encontrar a sua área de estudo, a data de início, o ano do término, e aqui é onde a maioria do pessoal negligencia. Se você já concluiu o curso, você deve ter uma nota de conclusão do curso. Sei, 8, 8.38, 9, 10, enfim, a nota que você tirou, você deve colocar aqui. Aqui é importante que você coloque, se você fez um TCC, né? Se você fez um TCC em grupo, se foi um Business Case, um Business Game, qualquer coisa desse tipo, é importante que você coloque que você fez uma atividade desse tipo, né? Dá uma conotação daquilo que você trabalhou em grupo, que você fez um trabalho em equipe, alguma coisa assim. E o terceiro aspecto bastante importante é a descrição do curso. A descrição do curso você não precisa inventar nada, tá? Provavelmente você deve ter uma descrição, ou você pode encontrar no próprio site da instituição que você estudou, o que foi que foi estudado dentro daquele curso. Quais foram as disciplinas, qual foi o conteúdo que você estudou, o que foi que você aprendeu, né? E por que que isso é muito importante? Falando novamente, lembra das palavras-chave? A palavra-chave tem uma relação com o título que você está procurando, com o título que você tem, a posição que você está em busca, com uma oportunidade que você está procurando no mercado. E uma descrição de curso, ela é recheada de palavra-chave. Você tem que aproveitar isso, não é? E você tem que acrescentar isso aqui no seu perfil. Mais uma vez, quando houver uma pesquisa pelo LinkedIn Recruiter ou qualquer outra ferramenta de busca, utilizando a palavra-chave, são palavras que são pertinentes ao seu título e você deve utilizá-las. Ok? Muita gente negligencia esse campo e não preenche. É verdade. Então, aproveite e preenche esse campo. O terceiro aspecto, o quarto aspecto importante aqui na formação acadêmica é aqui, nesse botãozinho aqui. Aqui, se você clicar, você pode colocar arquivos, você pode colocar foto, você pode colocar o seu certificado de conclusão, você pode colocar o seu trabalho de equipe, você pode colocar um PowerPoint, qualquer coisa assim, que vai enriquecer bastante o seu perfil. Ok? Pessoal, essas foram as informações da aula de hoje. Só recapitulando informações de contato, é muito importante para você ser achado. E os campos negligenciados na formação acadêmica, porque pode trazer muitas palavras-chave que vai fazer o seu perfil aparecer e ter relevância. Ok? Muito obrigado pela aula de hoje, meus amigos. Um grande abraço. Então, meu amigo, minha amiga, por acaso, os campos que eu mostrei para você hoje, você negligenciou também? Lembre-se, todos os campos do LinkedIn são importantes e estarem preenchidos, para que você apareça mais rápido nas ferramentas de busca. Ok? Na próxima videoaula, nós vamos começar a avaliar como é que está a visibilidade do seu perfil. É, vai começar a ficar interessante, porque pode trazer algumas informações interessantes para você, se o seu perfil está sendo visto ou não. E quais os planos de contingência que a gente deve tomar para resolver esses problemas. Tá bom? Não se esqueça também que em breve você vai receber um e-mail para a nossa mentoria online. Esse e-mail vai estar contendo qual é o dia e o horário que eu vou estar fazendo essa mentoria e a gente pode esclarecer as suas dúvidas que possivelmente você tem. Tá bom? Então, fique atento e nos vemos na mentoria online ou então na próxima videoaula. Muito obrigado por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.